Compartilhar experiências e debater novas políticas públicas para a juventude brasileira. Com esse objetivo, pesquisadores de diversas partes do Brasil estão reunidos em Brasília. Hoje eles foram conhecer uma iniciativa que aproxima os jovens de atividades como dança e cultura. Esse grupo de dança de Ceilândia, que fica a 25 quilômetros do centro de Brasília, os garotos fazem parte de um projeto chamado Jovem de Expressão, que libera o espaço para eles praticarem as coreografias do grupo. O espaço é bacana porque, por enquanto que a gente estamos aqui, poderia estar fazendo outras coisas erradas fora e a gente pode estar aqui dançando, se divertindo. Mas o espaço não se resume só ao salão de dança. A praça onde o Jovem de Expressão foi montada também foi toda revitalizada, inclusive agora tem internet de graça. E a senha fica assim, ó, disponível para qualquer um. A praça se tornou mais que uma referência, é um ponto de encontro dos jovens. Tem outras oficinas de audiovisual, dança, tem muito esporte também, de vez em quando tem campeonato de dança aí, de basquete, é muita interação para o povo. O projeto também conta com biblioteca e laboratório de informática. Max Maciel, coordenador do projeto, explica também que são realizados diversos cursos no local. O programa de Jovem de Expressão é um espaço pensado juntamente com os jovens. Então, todas as oficinas que têm dentro do espaço são oficinas que a gente busca não concorrer contra as organizações da localidade e são oficinas que o próprio jovem tem interesse. A experiência deu tão certo que chama a atenção. Hoje, cerca de 100 pesquisadores de diversas partes do país, que estudam temas relacionados à juventude brasileira e que participam de um encontro sobre o tema em Brasília, vieram ao local para entender como o espaço funciona. Esse espaço realmente representa aquilo que a juventude é. Ele representa a ousadia, ele representa a irreverência, ele representa a necessidade de demonstrar de expressão. O encontro foi promovido pela Secretaria Nacional da Juventude. A ideia é compartilhar experiência e debater novas políticas públicas para a juventude brasileira e criar uma rede de pesquisadores em políticas públicas de juventude. A gente quer formar uma grande rede que se reúna a partir do participatório, que é uma plataforma virtual. Ela é formada numa rede social, então a ideia é de que a gente possa aproveitar espaços horizontais, em que essa rede social a gente possa criar comunidades, em que as pessoas proponham debates, discutam. E a ideia é de que a gente incentive cada vez mais pesquisadores, organizações da sociedade civil a estarem lá colocando temas que consideram importantes para a gente estar aprofundando no debate.